Oi, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje, gente, é o vlog do nosso final de semana, da nossa viagem, que eu já falei pra vocês no vídeo anterior. E eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e bora pra ir com a gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Legendas por Quintena Coisa Bom, gente, paramos agora pra dar uma descansada, né? 5h30 da tarde agora. Bom dia, meninas! Tudo bem? Já cheguei aqui na minha mãe ontem, por volta das 8h30. Aí a gente chegou, tomou banho, comeu e jantou e apagou. Agora já é sábado e eu vou gravar o dia pra vocês, tá bom? Eu não vou mostrar a eles muito não, porque eles não gostam muito de aparecer, tá bom? Então agora nós vamos tomar café. Bom, gente, agora estamos indo lá pra Cachoeira. É um clube, né? Que eu falei com vocês e eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Pedra, amor! Tem gente que não... Também não, tá vendo? Era Brama! Ó, gente, a gente tá aqui no Parque das Cachoeiras, aqui em Patinga. A entrada é 20 reais, tá? E você pode trazer essa própria comida. Aí a gente trouxe aqui as coisas pra fazer churrasco. Oi, amor! Aí, gente, ó, tem a churrasqueirinha. E a área da piscina, que depois eu mostro pra vocês, porque lá é... Tem quem tá na ducha ali, tá um pouco ainda coisa minha mãe. E aí, gente, a piscina de criança. Vem cá, Bia. A moça tá limpando lá ainda. A linda tá limpando, ó, mas tem mais umas aqui, agora de adulto. Mas acho que é raso. Cuidado, Bia. E essa outra aqui, ó, grandona. Só porque tem outro chiador mais adiado. Ó, tem um chiador lá, amor. Mais adiado. Fica aí. Tchau, tchau, que vi, ó. Bia. 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 Já tá. Tchau. 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 Já caiu pelo Gente, tá mega nublado Mas tá um mormaço daquele E tá quentinho a água Depois tirar a foto ali Olha como vai voltar Piscinas naturais Toca do lobo, trilho e véu da noiva Gente, a gente tá indo agora Gente, gente, agora tá indo na cachoeira Que tem aqui dentro O véu da noiva que chama Aí nós vamos subir a trilha aqui E ir lá Vamos ver como é que é Olha, gente Delícia Que top Aproveitando, tirando foto Gente, que delícia, olha Falou aí, irmão Oi, meus amores Tudo bem com vocês, gente? Hoje é domingo Agora já é 10h30 E daqui a pouco a gente tá indo lá pro Parque Ipanema É um parque ecológico Vou mostrar tudo pra vocês lá, tá? É daqui de Patim, que é bem conhecido, sabe? Na cidade Eu vou levar vocês lá pra gente, tá bom? Eu espero que vocês gostem Eu não tô gravando tanta coisa Porque tá aproveitando, né, gente? Família e tudo mais E é isso Quando a gente chegar lá eu mostro pra vocês mais, tá? Esse aqui é o Impatigão, gente Estádio de futebol O Parque Ipanema, gente É mais bonito aqui Eu não quero Ah, vai sim Doer o Impatigão Deixa eu tirar uma foto aqui na letreira agora Ai, você tinha que ter vindo com a blusa cruzeiro hoje, amor Não, não Deve ter lavado Os quiosques Ai, aqui tem feira Depois a gente vai lá Minha mãe Aparece aí, mãe Oi Novos quiosques Não tá com o Parque Ipanema A gente vai soltando Com a sua família Nossa, ficou muito legal, né? Boa Produtos Boa 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 A Lagoinha Ó Olá Hum A Lagoinha Ei, Bia Cadê o beijo Ah, não tá com o beijo Não Então não manda o beijo Mua É, hoje tá mais quente mesmo Quero Quero Um spray também Pode ser duas spray Mas Esse bem de garrafa, não É melhor Garrafa Tem no cardápio Tem melhor, né? Ah, mas pra lá tem mais barraquinha também De coisa, ó Não é? Lá na frente Ele acha que a barraquinha é normal Não Quando você tem mais barraquinha, tem mais barraquinha Ou Seja É, hoje tá mais barraquinha levanta rapaz levanta isso é radical bom meninas hoje é segunda-feira estamos indo embora para casa agora e é isso, espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal comentar aqui abaixo e um beijão tchau tchau